Eu queria perguntar o seguinte, eu achei de alguma forma, não sei se estou equivocado, que eu senti uma certa comparação entre as duas falas na categoria, no conceito de sujeito político. Achei que o sapato me vincula muito a ideia, se eu não tiver equivocado, a ideia de sujeito político. Inclusive, retomando o bate-o, chegou a falar em uma teoria do ressurgir de sujeitos políticos. E eu acho que estava muito vinculada essa ideia, a própria noção do proletariado que foi o que ele desenvolveu. Agora, eu achei que na fala do Peter Thomas, de alguma forma, a ideia de sujeito político estava vinculada à ideia de... Não, em primeiro lugar, eu achei que ele fez uma crítica duríssima ao conceito, chegou a falar, se eu entendi bem, uma deformação filosófica, um monstro filosófico, que é uma pautologia, a ideia de sujeito político. Filosoficamente, ele fez uma crítica bastante incisiva ao conceito, mas eu achei que ele vinculou isso, partindo, inclusive, do Lucas, à ideia de partido político. Então, eu vou direcionar uma pergunta ao Peter Thomas. Será que a construção que você fez do Lucas, naquele período, inclusive, é um período específico da leitura do Lucas, 24, o Histórico Consciente de Classe, quando ele escreveu o Lênin. Essa separação, para dar ideia de sujeito político, só no partido, entre o partido e a classe, na categoria, não é uma separação muito grande, muito extremada, e mais, será que isso não leva a repensar toda a tradição, inclusive o Lênin, o Lêninismo, como via uma separação muito grande em pensar a ideia de sujeito político, inclusive você falou que no Marx, no Engels, mesmo no Lênin, seria difícil pensar se essa categoria poderia dar. Eu vou resumir para ele. Não, não, beleza. O argumento central que eu queria perguntar é, a ideia de sujeito político questionar muito essa categoria, não seria ver o Lucas e o mesmo Lênin, separando completamente a ideia de partido e a espontaneidade das massas, ou poder chamar a auto-organização das massas, sendo que na Revolução Russa você vê o Lênin dirigir um partido de 270 mil, com uma grande relação com o software, etc., será que não seria uma educação muito forçada nesse sentido? Entendo, mas uma questão, e com isso chegamos, voltamos à mesa, porque aí o nosso tempo realmente agarra a presença.